E pra fechar um ciclo nesse vídeo, eu vou comentar com vocês o que a gente consegue montar de deck somente com booster do Pikachu. É Arcanine, é Blastoise, é Pikachu e o que mais? Então, são 11 decks, como vocês puderam ver na capa desse vídeo. Então, bora conhecer todos esses decks. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do N.A.N.D. Pokémon Poké, tira que esse é o último vídeo da saga de trazer um deck abrindo apenas um único booster. O que você consegue completar de deck ali, tá certo? Na medida que você for trocando de booster, obviamente você vai ampliando ali as outras cartas dos outros decks. E assim, aprimorando mais ainda aquele deck inicial que você conseguiu construir graças àquele booster, tá? Então, temos aí o deck do Pikachu que eu vou apresentar agora. E caso vocês não tenham visto, eu vou deixar nos cards o deck do booster, né? Os 9 decks do booster do Mewtwo e os 9 decks do booster do Talizard também, tá certo? E é muito interessante também, caso vocês não tenham visto, é 10 cartas suporte genéricas que vocês poderão utilizar em vários decks. Eu consultei ali todas as cartas e resolvi separar apenas 10. E aí você vai poder completar abrindo todos os boosters, tá certo? Então, bora conferir aqui o que a gente tem de interessante no booster do Pikachu. Lembrando que aqui são vídeos diários. Fica à vontade de se tornar mais um inscrito e também ativar o sininho, porque como são vídeos diários, você poderá perder algum vídeo aí. Inclusive, já tem a playlist que você poderá consultar separadinho lá na aba de playlist do canal só de Pokémon Pocket, tá? Todos os dias um vídeo aqui. Ou é de notícias, ou é fazendo PDP e testando decks. Dicas como esse daqui também. Então, agora sim, vamos conhecer esses 11 decks. Pra começar, temos aí o deck do Arcanine, que inclusive você já ganha um EX, né? Pegando ali o booster inicialmente do Pikachu. O que que acontece? O deck de Arcanine, ele é um deck de custo baixo, tá? Que eu resolvi indicar aqui pra vocês. E ele vai ser um deck mais voltado pra gerar energia pro Arcanine. Então, outros Pokémons vão entrar em campo pra poder tomar algum dano ali, causar já um dano nos inimigos também. Rapidash e esse Hatchmon, não sei como pronuncia o nome dele, custa apenas um único de energia. E quando você vai colocando ali as três de energia no Arcanine, pra ele começar a tentar dar ali os hits que o Arcanine causa dano nele mesmo, né? Então, isso aí é um pouquinho complicado. Você pode utilizar aí o Potion, mas é muito dano. É 120, ele elimina praticamente a maioria dos Pokémons, estágio 1, estágio 2, né? E alguns ainda, até mesmo, estágio 3. Então, o Arcanine chegou, é pra dar aquela hit kill ali nos inimigos também. Como indicação, deixaria ali o Arcanine pra ser uma das últimas opções pra ser derrotado também, tá certo? Afinal de contas, ele é um EX. Se você tiver ali duas Rapidash, por exemplo, deixa lá o cara eliminado dos Rapidash, dependendo da situação, para que o Arcanine depois finalize ali também. Então, é isso, nenhuma carta em especial aqui para esse deck de treinador. Então, se você tiver outras cartas, aquele que aumenta o dano da Apone, então o Magma também aumenta o dano dele, possa ser viável também. Eu esqueci qual que é o nome do treinador da Rapidash e do Magma, né? E não para o deck de cura aqui, de Butterfree. É um deck que é relativamente interessante. A Butterfree é um Pokémon que você vai jogar com ela no banco, tá? Que fica curando ali todos os seus Pokémons, enquanto você vai causando e gerando energia adicional com a Lilian e também aleatoriedade ali com o Pincer, mas você pode substituir o Pincer se você não curte ali a vibe da moeda, tá certo? O lance mesmo é mais focado ali na Butterfree, que vai gerando curas extras para os seus Pokémons. Mas, se você tiver aberto outros Boosters também, né? Benossauro, Executor, são opções bem interessantes. Mas a Butterfree está aqui, então é uma sugestão de um deck inicial da Butterfree. O maior problema desse deck é inimigos que causam muito dano, né? Porque contra cura, é só um dano, sei lá, mais 100 de dano. E aí você sofre um pouco que a Butterfree não consegue curar tão bem assim. Mas se o inimigo não está com Pokémons que causam tanto dano assim, a Butterfree vai dar uma sobrevivência bem alta. E aqui a maioria é custo baixo, né? É o Pincer custo 2, é a Lilian ali custo 2 também e você já está de boaça. E tem ainda, por fim, a Butterfree para poder causar um dano extra, 60 de dano e sempre se curando ali toda a sua equipe com 20 pontos de vida também. Nenhum Pokémon aqui é EX, então o inimigo vai ter que derrotar três Pokémon seus. Esse é um deck que eu não gosto, mas está aqui a indicação se você quiser um deck de escuridão. Para você montar um deck de Nidorino, né? Então você vai abrir o booster do Pikachu. Mas é um deck que eu acho muito exótico. Eu coloquei o Brock aqui porque eu esqueci de tirar ele ali no print, mas era para ter colocado uma outra carta, como é o olhar a mão do oponente e também aquele cartão vermelho, né? Que volta o deck para a mão. Ou você coloca alguma outra carta adicional, né? Um outro Pokémon aqui de estágio básico e de preferência para completar o deck. Mas é isso, só ignora o Brock aqui que foi tirar o print antes de tirar ele. Aqui sim, tá? O deck do Brock é um deck de Golem. Eu particularmente não gosto tanto do deck de Golem. Pela escrita dele, eu não vejo ninguém usando. Eu ainda não tenho o deck de Golem montado, né? Embora eu tenha os dois Brock, mas só tenho uma carta de cada, né? Um de o Dude, Gravely e Golem. Então não dá para brincar tão bem assim. O lance é, o Golem causa dano na hora que ele ataca. Então é tipo, é 150 de dano? Dá para dar um hit kill. Mas ele toma 50 de dano. Então ele não é X, já é uma vantagem também. Talvez ele dá um hit kill. Se o Pokémon não tiver 100 de dano ou mais, ele poderá dar hit kill em outro Pokémon também. O lance é que se você tiver a sorte de pegar dois Brock, dá para você acelerar bastante ali o Golem. Já que o Brock, no caso, gera energia para o Golem, né? Então essa aí é uma vantagem do deck de Golem. E você deixa outros Pokémons de custo baixo, beleza? Para que você, no caso, fique causando dano no inimigo até você fazer a terceira evolução do Golem também. O Golem com pouco ponto de vida. Se o inimigo não conseguir eliminar ele, você talvez possa gastar todos os seus recuos, né? Todas as suas energias para recuar ele e tentar colocar um outro Pokémon no lugar. Mas é um deck que eu não gosto, para falar a verdade, tá? O próximo aqui é o deck de Onix. É a outra variação, né? Que eu substituí ali as seis cartas do Golem, né? Para trocar para o Dugitil e o Onix. Eu acho mais interessante. É um deck mais rápido que se jogar. O Onix ali, você vai gastar os Brock somente no Onix nessa situação. Então, às vezes, dois de energia no Onix mais um Brock. Pronto, você já tem ali uma carta de 110 de ponto de vida, 70 de dano, estágio básico. E ainda por cima, é um pouquinho tanque, né? Então, esse aí é legal. Você pode substituir aqui o Sand Slash. Caso você tenha aí o Maruaki também de outros boosters, mas dá para usar aqui o Sand Slash de boa. O legal desse deck é que é todo mundo custo baixo, né? É um e dois aqui, é um aqui. Então, você vai causando pouco dano, mas você sempre está causando dano. Você não tem que ficar esperando evolução. Então, eu acho esse deck bem legal, né? Antes que o inimigo comece a botar os Pokémons pesadão dele, ele já está ali, já sofrendo bastante dano. E, normalmente, os Pokémons que são estágio básico, igual a Mewtwo, o Articuno, eles são AX. Então, se você derrotar eles, é dois pontos para você. Ao contrário do inimigo que vai ter que derrotar um de cada aqui da sua seleção de Pokémons. Então, é um deck que dá para utilizar bem baratinho também, né? Não tem nenhuma carta aqui tão cara e rara para você montar esse deck do Onix. Então, isso aqui é uma variação do deck do Golem, tá? O próximo aqui é um deck de Psíquico que dá para você montar. Esse deck, inclusive, eu tenho uma variação dele aqui no canal também, mostrando aí o PVP tanto dele quanto do Onix também. Dá uma colada aí na playlist de decks que eu tenho aqui, trazendo um gameplay para vocês. Mas esse daqui eu tenho só do Wigglytuff e do Hypnus, tá? Só que fica faltando Pokémon. Dá para você usar aqui a Clefell e a Clefabe. Eu coloquei somente o Wigglytuff e o Hypnus no deck. Coloquei mais um outro Pokémon. Não lembro qual que é agora, ao certo. Porque eu usei a Sabrina, né? Então, para completar ali o deck, fica mais da hora. Mas é um deck com toalho que você vai ter. O Hypnus no banco, ele pode botar os inimigos para dormir. É uma taxa um pouquinho menor, que primeiro você tem que acertar o Hypnus. A habilidade do Hypnus para depois o inimigo resistir ali ao sono, né? Enquanto o Wigglytuff, não. O Wigglytuff atacou, já acertou ali o sono no inimigo. Aí você não tem aquela chance de você ativar o sono no inimigo, igual o Hypnus tem. Então, a Wigglytuff, ela é EX, beleza? E é um deck bem baratinho também. Nenhuma carta super rara que dá para você montar ali um deck de Psíquico, tá certo? Agora vamos falar dos decks elétricos. Afinal de contas, é o booster do Pikachu. Então, primeiro o booster aqui, a gente vai valorizar aqui o Surge. Eu não sei como pronuncia o nome desse treinador. Ele potencializa ali cartas de Pokémon estilo Electrode, Raichu e Electabuzz. Ele passa ali as energias dos Pokémons que estão no banco para o Pokémon que está ali ativo, né? Pronto para atacar ou defender. Então, aqui você vai estar utilizando a estratégia do Electrode, né? Ele custa ali 2 de energia, então agiliza bastante ali uma substituição. O Magneto, ele usa a estratégia de você passar as energias para ele para usar o Surge. Você pode colocar um Electabuzz aqui também para usar mais ele. Então, você pode substituir aqui, por exemplo, essas zebras aqui, tá certo? Fica aí como sugestão essas zebras. Mas dá para você usar o Electabuzz e usar aí o efeito do Surge também. Mas, no geral, seria isso. É um deck bem rápido, para falar a verdade, por causa que a estratégia aqui mesmo é você... Já comecei a causar dano muito rápido. Todos os Pokémons aqui com baixíssimo custo. O Magneto, ele tem um custo alto, mas a estratégia do Magneto é para que as energias que ele gera extra para ele mesmo, o Surge usa para transferir para outros Pokémons. Uma outra sugestão aqui também é o deck da moeda, porque Pokémons elétricos tem muitos com moeda. Então, eu separei aqui somente Pokémons de moeda. O Electabuzz, o Joachun, os Apidus e o Helioslis, que não sei como pronuncia o nome desse Pokémon. Esses quatro Pokémons, tudo você vai depender da sorte. E se a sorte for bem favorável, vai causar muito dano. Então, aqui com 2 de energia, consegue causar 80 de dano. O Joachun 2 de energia, consegue causar até 160 de dano. E os Apids, com 3 de energia, consegue causar até 200 de dano. Mas tudo depende das moedas. Se você curtiu essa temática aí, dá uma colada, porque aqui é o melhor deck de moeda, é o do Booster do Pikachu. Agora a gente vai fazer um deck de quê? De Raichu, né? Então, o deck do Raichu vai usar aqui o Surge também, porque o Raichu, ele descarta as energias dele ao atacar. Então, é um estágio 2, é 140 de dano, é bem legal. Só que ele descarta as energias dele. E por isso que é importante que você tenha o Surge e o Magneton. Para que o Surge passe as energias para o Raichu e o Raichu dá um Hit Kill. Literalmente, essa aí é a estratégia do Raichu. Tá certo? Porque é um dano altíssimo, mas ele tem que descartar ali todas as energias dele. Ele aí é complicado, porque se você vai ficar mais o quê? Dois ataques do Raichu só tomando dano? Aí é tenso. Então, você tem que usar ali o Raichu para tentar dar um Hit Kill com certa urgência ou finalizar a luta ali. Afinal de contas, não são tantos pokémons que tampam ali 140 de dano. Mas, normalmente, essa é a estratégia do Raichu. Tá certo? E, para a gente fechar as decks de elétrico, não pode faltar um deck do Pikachu, né? O Astro aqui. No Pikachu, ele é voltado mais para você ter três pokémons elétricos no banco. Ok? Então, tem que ter essa estratégia. Evite colocar pokémons que tenham três evoluções ou pokémons que evoluam muito. Então, Electabuzz e Zapdos são pokémons que não evoluem. Tá certo? Então, tem essa estratégia. Coloquei aqui o Magneto, embora ele tenha ali uma evolução, mas ele fica gerando energia para ele passivamente ali, por rodado. Então, enfim, mas você pode tirar o Magnemite e o Magneto aqui para colocar algum outro pokémon a seu critério de elétrico. Tá certo? Eu gosto bastante desse daqui, que eu não sei o nome dele, né? O da moeda. Cadê ele aqui, ó? Esse aqui, ó. Esse Heliolisk, porque ele tem um potencial de dano até taxifatório também. É um outro pokémon de estágio 2, que você poderá utilizar ali com o Pikachu. Tá certo? Mas, de longe, você vai encontrar muitas Zapdos. Os Zapdos é X, que são os Zapdos não é X, que é horrível. Horrível. Mas dá para você colocar ele ali também, se você tiver interesse. Mas eu não curti ele, não. Tá certo? E o Electrabuzz, porque não precisa... Isso é muito importante que o Pikachu ataque com 3 pokémons do seu banco. Você tem que estar com todo mundo ali na sua tela, já em campo, tá? Senão ele não vai causar 90 de dano. Ele causa 30 de dano para cada pokémon que está ali na reserva, né? No banco. O próximo aqui, vamos falar dos decks de água, porque a gente tem aqui a Misty no booster do Pikachu, que é uma carta incrível, que você... Cada vez que você vai dando uma cara, joga mais uma moeda e cada cara gera ali um de energia para o seu pokémon. Então, pokémons de custo 4, você pode já atacar no primeiro turno, porque a Misty colocou ali 3 caras ou mais e aí gerou as energias o suficiente para você atacar. Então, aqui coloquei um deck de Gyarados, coloquei ali um Goduck, que é um pokémon mais leve também, e menos pesado, e não tem a Starmic também, né? Então, o Goduck fica ali para tancar e causar um bom dano, razoável, razoável. Temos o Frosmorph, que é um outro pokémon que trabalha no controle, aplicar a sono no inimigo, e custa baixo, né? 2 de energia, tanto o Goduck quanto o Frosmorph, até que você pega, evolua a Magikarpa e coloca as 4 de energia no Gyarados também. Tem um recuo bem baixo, né? 1 de energia, o Goduck e o Frosmorph, para que o Gyarados chegue em campo, já causando seu 100 de dano e ainda retirando 1 de energia do inimigo. Então, bem da hora. E, para fechar, o último deck é o deck do Blastoise, né? O deck de estágio 3, melhor deck de estágio 3 que a gente vai ter ali no booster do Pikachu. Então, o deck vai ser interessante também. Você ter 2 Mist, afinal de contas, o Blastoise, ele causa 100 de dano, porém, ele aumenta o seu dano ali, quando ele tiver 5 de energia ou mais. Então, a Mist agiliza isso daqui para o Blastoise também. E, até você evoluir o Blastoise, colocar as energias dele, você pode colocar ali um Psyduck, um Goduck, e até mesmo esse outro que bota ali para dormir, que eu indiquei aqui para vocês. Se vocês quiserem, aumentar a quantidade de pokémons aqui também, tá certo? Aí, colocando mais um terceiro tipo de pokémon. Bom, então, esses foram os principais decks de destaque que eu poderia compartilhar com vocês do booster do Pikachu. E comenta aí, ficou faltando algum deck? Se ficou faltando algum deck só com o booster do Pikachu, deixe aí nos comentários. Lembrando que aqui a temática é montar deck apenas abrindo um booster, tá? Então, para você que está querendo focar somente em um booster, esses são todos os decks que você vai abrir. Mas, tem outras cartas que complementam em outros boosters, igual a Starmy, por exemplo, que está em outro booster, que infelizmente não está ali, você vai poder usar o Goduck. Tem um Lapras também, que é bem interessante no deck de Blastoise. Então, tem outras cartas que vocês poderão utilizar em outros decks, em outros boosters, né? Mas a temática é somente o que você consegue com um booster. Se você quiser ver os outros vídeos, vocês estão ligados? Eu vou deixar aí nos cards também. E não esqueça de conferir também a playlist aqui no canal, né? Onde eu faço algumas gameplays jogando com outros decks, para vocês avaliarem ali algumas inspirações, mas serão mais decks aleatórios, já abrindo o que eu tenho ali na minha conta também e fazendo um PVPzinho gostoso, beleza? Então é isso, galera. Por enquanto, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição se possível compartilhar. Se for comprar na Amazon também, vou dar aquela moral usando o meu link associado. Não aumenta nada ali no preço da compra do seu produto da Amazon, tá? Se só precisa acessar meu link ao invés de entrar pelo Google ou então pelo aplicativo, ok? E se você quiser participar do grupo de zap também de Pokémon, Pocket Link na descrição, que fica aí também o link para você ter qualquer ideia com outros jogadores. Vou ficando por aqui e fui!